Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Salada Brasil e o programa de hoje promete, né Olga? Com certeza, Jamila. E você vai aprender a fazer o reaproveitamento de latas de panetone e também peças de jeans com a artesã Laurita Ferreira. Também vai aprender a fazer uma receita vegetariana muito legal com o culinarista Alexandre Frassini. E teremos música com o cantor Daniel Vergan. Tudo isso e muito mais já já aqui no Salada Brasil. E aqui ao meu lado já está a Laurita Ferreira, que é artesã há 15 anos e ela dá aulas de artesanato e muitas outras atividades também que ela faz, né Laurita? Isso mesmo. Muito obrigada por estar aqui no Salada Brasil novamente. Tudo bem? Tudo. Eu queria então que você explicasse ao pessoal de casa o que você vai fazer aqui hoje. Bom, nós temos uma grande data comemorativa que é o Natal. Aí todo mundo ganha os panetones e as latas vão se acumulando em casa. Então o que eu criei? Eu criei umas peças que a gente pode estar reaproveitando essas latas em casa. Como o balde de gelo, às vezes você vai fazer uma festa, um churrasco, tem onde pôr gelo. Aquelas colheres de cozinha que a gente não tem aonde guardar, não cabem nas gavetas. E esse daqui é para prendedor. A lata do prendedor que para dar um clima mais legal na sua lavanderia. Ela se transformou num balde. Olha que legal. Para a gente guardar os nossos prendedores. Então eu vou começar a ensinar hoje como nós fazemos a pintura da lata. Você vai fazer esse modelo aqui, dessa lata laranja. Eu vou fazer essa lata laranja. Mais ou menos o modelo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a tinta esmalte à base de água que hoje em dia tem. Você não precisa comprar aquela tinta que a água rasga, nada disso. Não precisa ser uma tinta, ela é uma tinta esmalte que olha como ela vai ficando. Ela vai cobrir a cor que já tem na lata. E Laurita, onde encontra esses tipos de tinta? Essa tinta você encontra facilmente em qualquer depósito ou casa de tinta em Osasco. Chega para lá, para o balconista e fala assim, por gentileza, uma lata de tinta esmalte à base de água. Por que a base de água? Porque ela não tem problema de contaminação. Então nós vamos pintá-la. Praticamente essa é a base dela, né? É a base dela, da pintura. Se você quiser, você pode comprar a branca e depois você vai e põe a pigmentação que você quiser. Você usa o que você tem em casa. Que nem essa daqui, eu pintei ela, certo? Eu estou passando uma mão de tinta branca. Sim. Essa daqui, eu passei uma mão de tinta branca e dei uma forrada. Para dar um acabamento, né? Para dar um acabamento diferenciado. Essa daqui também, ó. É um pedaço de juta. E os prendedores, eu tingi com anelina. Para dar uma cor diferenciada nele. E eles ficaram muito bonitos. Coloridos, né? O que você vai fazer é isso. Passar umas duas ou três camadas de tinta branca com rolinho, ó. Não faz sujeira. Essa tinta é legal porque ela não tem cheiro. Então, você pode usar tranquilamente na sua casa. Até sumir todas essas figuras, né? Até sumir todas essas figuras. Aí, nós vamos fazer a magiquinha do passo a passo. Que eu já trouxe uma aqui que está pré-pronta, olha. Ela vai ficar nessa tonalidade. Certo. Aí, já está aqui finalizada, né? Ela já está finalizada a parte branca. Você pinta a borda também, tudo, né? Essa daqui eu pintei a borda. Se você quiser, você pinta a borda. Se você não quiser, você não pinta. Aí, vai do que você vai criar em cima da sua lata. Entendi. Ok? Ela está aqui. Aí, eu quero colocar esse desenho nela do tecido. Está vendo? Aqui é um pedaço de chita que eu cortei as flores e colei. Já vem pronto, né? Já vem pronto. Você pintou também. É só recortar. Não, esse daqui eu só colei. Não pintei. Tá? Tá. Então, só que aqui a gente vai recortar. Eu vou ensinar uma técnica bem legal para vocês, ó. Tá. E esse pano também você acha em lojas de artesanato. Um pedacinho de retalhinho, tá? De chita. O que nós vamos fazer? Põe aqui. Pega a canetinha. E risca a borboleta. Aqui, hoje, nós vamos fazer a borboleta, tá, gente? Tá. Deixa eu tirar a lata aqui para ficar mais fácil de visualizar. Risca no molde, tá? Esses moldes você pode usar de uma revista, de uma... Essas revistas que a gente compra de artesanato em banca de jornal, ou adquirir as reguinhas que você compra nessas lojinhas de artesanato. Certo. Vamos recortá-lo. E aí não tem erro de ficar torto, um lado maior, outro menor, né, Laurita? Não fica nada, ó. Você vai seguir o risco, ó. Tá vendo, ó? Muito prático, né? É, é muito prático. Minhas alunas gostam bastante dessas ideias, ó. E vai recortando, ó. Olha só. E, Laurita, sim? Quanto tempo demora para você deixar secando aqui essa tinta? Olha, ela é rápida. Em meia hora ela tá seca. Em meia hora? Em meia hora. Menos de meia hora. Depende do clima. Que nem hoje tá meio friozinho, ela demora um pouquinho. Se tiver calor, é rápido. É rápido. E da onde veio o start, assim, a ideia de reaproveitar essas latas dessa forma? Olhando elas na prateleira. Você não sabia o que fazer ali? A gente, às vezes, não sabe o que fazer, precisa criar uma peça nova e a gente vai usando o que a gente vai consumindo em casa, né? Sim. Por quê? A nossa ideia é a reutilização. Sempre frisa isso, que nós precisamos reutilizar o que a gente tem. Viver numa situação mais sustentável, né? Próvel. Proteger o meio ambiente também, né? Proteger o meio ambiente. A borboleta tá pronta. Olha que linda que elas ficam. Olha que linda. Ela fica nesse modelo aqui, olha. Ela fica nesse modelo aqui. Tá vendo aqui? Nossa, mas como que você pintou esse amarelo? É. Tá vendo? Olha, ela vai ficar assim depois de pronta. Muito legal. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo aqui a lata? Ela tá no branco, né? Sim. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou pintar ela até de outra cor, pra vocês prestarem bem atenção, ó. Você vai... Aqui eu peguei o vitral, tá? Aquela tinta vitral. Tem diferença dela, né? Tem. A vitral, ela é pra vidro, mas a gente acaba no artesanato, incluindo pra tudo. Incluindo. Pra tudo. Então, o que você vai fazer, olha? Molha a esponjinha. Ó, que legal. A própria esponjinha, você vem fazendo um bate-bate. Um bate-bate, ó. Você nem precisa, então, do pincel. Não, dependendo. Um pedaço só de esponja, você consegue fazer essa... Um pedacinho de esponja. Sabe aquela esponja de cozinha? Aquela esponjinha de cozinha, ó. E vem fazendo um bate-bate, ó. Aí, se você quiser, se você esfregar ela, ela vai ficar todinha. Se não, só um bate-bate. Certo. E olha que fica bonito, né? Ela vai pegando as imagens, né? Que já tem. É, ó. Aí você vai só batendo, ó. Daqui é uma técnica bem fácil, ó. Olha que linda que ela fica, ó. Um degradê, assim, dá uma outra ideia, né? Se você esperar, depois você pode jogar outra cor por cima, tá? Fazer um branco. Aí vai dar imaginação, né? Vai dar criatividade. Vai dar criatividade de cada um. Entendi. Aí o que nós vamos fazer desse lado aqui, ó? Desse lado que já tá seco, nós vamos colar a borboleta que nós fizemos. Essa borboleta, você pode fazer ela do tamanho que você quiser, tá? Pode fazer várias também, quer dizer? Pequenas, né? Grande, pequena. Nós vamos passar uma tintinha, ó. Por tudo aqui mesmo, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Vamos sujar. Passa a tinta. É uma tinta ou uma cola? Essa daqui é a cola. É cola, né? É cola. É aquela cola comum de tinta branca. De tinta branca, tá? Tinta não, cola comum branca, tá? Ó. Passa nas pontinhas, espalha bem. É? Que aí não solta, né? Não, não solta. Depois que coloca, assim, fica bem fixa, né? Fica. Só não usa a cola escolar. A escolar solta. Essas pra artesanato mesmo, essa cola branca, pra artesanato, ela já não... Já é o suficiente. Já é o suficiente. Não precisa de cola quente, nada, né? Aí você vai ver o lado que você quer colar da lata, ó. Tá. Então, você vai fazer... Nossa, que bacana. E dá outro visual, né? Dá outro visual na lata, olha. Aí você vem aqui e com o próprio pincelzinho, você vai dando a finalização, ó. Olha aí, que bacana pra você de casa fazer... reaproveitar as latas. Fica um balde de gelo. Exatamente. Muito legal, diferente. Aí todo mundo vai curtir o churrasco. A sua mesa vai ficar mais bonita, mais colorida. A sua lavanderia vai ganhar um charme. E a lente tá fazendo um super bem pra natureza também, né? Pra natureza também, ó. Olha aqui, a gente tem depois um modelo pronto. Dá pra mostrar. Laurita, eu trouxe umas garrafas aqui só pra mostrar que dá pra fazer um balde de gelo. E coloca aqui, né, Laurita? É, o gelo. Dura bastante. Dura bastante. Olha que lindo que ficou. Ah, mas vamos dar um acabamentozinho. Vamos. Olha, o que a gente pode estar fazendo, ó. As anteninhas, né? O que a gente pode estar fazendo também que eu trouxe, ó. Aí essa parte aqui é legal fazer com a criançada. Ah, eles adoram, né? Ah, eles com brilho, né? Exatamente, ó. Aí você pega a criançada, né? E põe pra colar as lantejolas na borboleta, ó. Olha só, que bonito que tá ficando. Com a própria pontinha do pincel, você vai fazendo o caminhozinho da lantejola. E vai colando. Vai colando as lantejolas. E a criançada adora. Isso daqui é muito legal, porque a família, é uma atividade que a família inteira pode participar. Tá chegando as férias, você não tem o que fazer. A criançada tá tudo lá, cansada de jogar videogame. Encada, não sabe, né? Tá frio, olha. E você vai completando ela com as lantejolas. Certo. Tá? Passa, depois de tudo seco, passa mais uma mão de cola todinha nela. Tá pronta a sua lata. E fica assim. Fica assim, ó. Essa é a finalização dela. Aí você pode escolher ou as borboletas, flores, ou a juta, um papel de presente. Isso daqui você pode cortar no papel também, se você quiser. É a mesma técnica. Passa por cima bem a cola. Dá um acabamento legal. Então, vamos só reforçar os materiais, Laurita. É a cola branca, né? Cola branca. Própria pra tecido. É, própria pra artesanato. Artesanato. A tinta esmalte branca, que depois você pode misturar com outra cor, se você quiser. É bom ter um rolinho desse, né? Um rolinho. Um pincelzinho, tá? Certo. A tinta, né? Vitral, que você encontra em qualquer bazar que vende peças de artesanato. Um paninho pra limpeza e a sua criatividade. Ah, e a esponjinha que a gente esqueceu também. Ah, e a esponjinha. Olha, a esponjinha essencial. Aquela esponjinha da gente lava a louça, você corta ela em vários quadradinhos. É uma atividade legal também, tá? Quem sabe, desenhar pode fazer o contorno com caneta, pintar, né? Pode fazer o contorno com caneta, pintar. Se você não quiser fazer as borboletas, você pode fazer o desenho numa flor, aí enfeitar com fuchico. Ou comprar mesmo, pronto, né? Com molde. Ou comprar mesmo o desenho, ou comprar mesmo com molde. Olha aí, que bacana. Até aqueles adesivos de banca de jornal você pode estar usando. Até o adesivo também? Até o adesivo. Tem uns adesivos muito legais, bonitos, nas bancas de jornal. Você pode estar usando. Ele adere na lata, ele adere na madeira, no papel. Que bacana. Vocês podem estar usando. Bom, nós terminamos aqui de reaproveitar latas de panetone. E a Laurita vai ensinar você agora a reaproveitar peças de calça jeans. Diversos modelos aqui que é possível fazer com reaproveitamento do jeans, né Laurita? Isso. A gente tem os porta-trecos aqui, né? Porta-treco, que a gente guarda óculos, perfume, maquiagem. O kit necessaire que vai a pasta de dente e uma toalhinha. As bolsas, né? Que é muito legal. Que são feitas com pernas de calça, tá? Mas hoje mesmo, o que eu vou ensinar é fazer o porta-celular. Que a gente sempre acha onde está o carregador. É, né? Tá, então, aqui a gente encaixa o carregador, põe na tomada e ele fica lá na parede rentinho, tá? Super prático. Super prático de fazer. Gente, isso é super útil, porque assim, às vezes a gente deixa o celular lá jogar de qualquer jeito, né? Não, e o carregador nunca se acha. Não, acabou isso aí pra você. Olha, aprenda direitinho como fazer. Olha, é um bolso de calça jeans, tá? Pedacinho da perna. E a gente vai encaixar um no outro aqui, ó. Certinho. Tá vendo? Você corta. Sim, tem que ter uma distância, né? Tem que ter uma distância. Aí fica o biquinho, ó. Tá vendo? Esse daqui eu deixei o biquinho. Esse eu coloquei uma argola. Esse a gente vai deixar um biquinho. E a gente vai fazer ele na mão, ó. Aqui eu já comecei, tá? Que é aquele pontinho que todo mundo conhece do caseado, né? Sim. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Nossa, Larissa, isso aqui é muito bom. É muito legal. É o pontinho do caseado que a gente faz, ó. Tá vendo? E vai envolvendo todo ele. E vai envolvendo todo ele. No final, o que você vai fazer? Você vai simplesmente... Deixa eu pegar a linha aqui, que eu esqueci da linha. Sim. É, pôr um pedacinho de linha na agulha. Linha comum de costura, tá, pessoal? Não tem nenhuma novidade. E nós vamos colocar uma argola aqui, ó. Sempre costure a argola nele, ó. E fecha. Com o mesmo ponto, né? Com o mesmo pontinho, ó. Laurita, você dá aula nos parques da cidade de Osasco, não é isso? Isso. Você mora aqui há quanto tempo? Ah, eu moro há 52 anos. 52 anos. Olha que legal. Eu nasci aqui. E, Laurita, você faz aulas também? Você dá aulas nos parques, né? Eu dou aula nos parques municipais, tá? Sim. Quem quiser informação, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que lá elas vão estar passando o endereço do parque mais próximo da residência. E qual que é o telefone, pra quem quiser fazer o contato? Agora você me pegou. Você tem a colinha aqui, ó. Eu vou olhar aqui a colinha da Laurita. O telefone é 3652-9107. Então, quem quiser saber as programações que a Laurita dá de aula de artesanato na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? De Meio Ambiente. É, da cidade de Osasco. É, entre em contato com o telefone 3652-9107. Mas a Laurita também tem Facebook, né, Laurita? Tenho, tá? Eu tenho Facebook também, tá? Como que é, Arthur? Que é a Ateliê Laurita Ferreira. Lá tem as peças, tem as minhas peças que já foram feitas, dicas. A pessoa pode entrar e perguntar como aprender, como fazer a peça, que eu dou todas as orientações, tá? Então, facebook.com.br ateliê Laurita Ferreira. Tudo junto, né? Ó, você vai costurando, fechando aqui manualmente, tá vendo? Como esse. Sim. Costurar, gola, tá? Aí a gente vai colar uns enfeitinhos, ó. Deixa eu pôr aqui pra você mostrar. Tá? Aqui o que a gente vai fazer, ó. Aqui eu já colei o fuchico grande. Aqui a gente vai, ó, e vamos decorando eles, ó. Tá. Nesse caso, a cola quente é o essencial, né? É o essencial. Pra fixar bem mesmo na peça. Nós vamos colando, ó. Tá? Olha, que legal. Vocês vão falar, a gente vai fazendo os fuchiquinhos e cada um cola e faz da cor que quiser o fuchiquinho, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Vamos fazendo. Aí você escolhe uma pedra, alguma coisa pra pôr no meio. Aqui nesse modelo da sacola, você usou uma pedra, né? Eu usei a pedra, ó. Olha que bonito. Tem até uma solta aqui agora. Aí você pega a cola, tá? Quente. E dá uma coladinha, tá? Os bordados também. O pessoal fala assim, ah, você ensinou o bordado? Ensino, tá? A gente ensina desde como cortar, costurar, montar, escolher o tecido adequado pra fazer a peça, até o término da alça. E o bom, Laurice, é que não precisa ter, assim, um grande investimento, né? É, é uma calça de jeans usada do marido, do filho, da gente mesmo, né? Que usou, manchou. E olha, essa daqui, ó. Aí você põe o fogo. Vai ser um foginho. Essa tem um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem que pôr o fogo. Essa daqui, todas elas têm fogo. Todas têm? Todas têm. Ah, é. Aqui também tem, olha. Aí você põe uma alça que combine, escolhe as flores, né? Que nem aqui eu usei as mesmas flores do forro. A cor de linha, você pode trabalhar com várias cores de linha. E muitas pessoas já te viram e falam assim, imagina que isso é uma perna de calça. Exatamente. Não dá pra imaginar mesmo. Não dá. E essa aqui também, olha que bonita que ficou. Né? Também tem o tricôzinho, né? Esse daqui é muito legal também, olha. Esse daqui é uma perna de calça certinha, que você pode ver. E ele virou um puxa-saco. Aí pra aclamentar, pra fazer, pra cozinha ficar mais charmosa, né? A gente faz pimentas, ou você pode fazer um caixa de morango. Você pode dar... Esse aqui que você usa é o que, esse material? É enchimento. É enchimento? É aquele enchimento pra boneca. Ah, tá. É um enchimento siliconado, tá vendo? E aí faz um elástico aqui na ponta, né? Põe um elástico na ponta. E tá pronto. Tá pronto, você puxa-saco. E só a cozinha fica elegante. Que legal. Então vamos mostrar aqui, Laurita, como ficou o nosso porta-celular. Olha o porta-celular. Deixa eu mostrar os modelinhos aqui, que não estão finalizados ainda. Mas vai ficar assim. É, que é só pra pessoa ter uma noção de como cortar. E ele vai terminar ficando assim, olha. Então só pra gente rever aqui os materiais que são utilizados. Um bolso de calça, uma argola, tecido de algodão colorido, linha pra bordar ou a linha de costura, tá? Três pontada. Uma agulha, tesoura, cola quente. E pronto. Que legal. Laurita, muito obrigada pela sua presença aqui no Salada Brasil, viu? Espero que vocês tenham gostado e possam fazer em casa também, né, Laurita? Obrigada. Então tá, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com o Salada Brasil e aqui ao meu lado, Alexandre Frassini. Seja muito bem-vindo, Alé. Obrigado. Até que eu deixei pra falar seu nome aqui. Ale, hoje a gente vai apresentar uma receita diferente. Isso. Acho que foi em homenagem a mim. É, mais uma vez, né, você me convence a fazer um prato vegetariano, né? Na realidade, a gente tem vários tipos de escondidinho, né? Que você costuma ver por aí. Tem escondidinho de frango, de carne, de calabresa, carne seca, camarão. É, eu só vejo de carne seca por aí. Eu nunca vi, viu, Alê? São vários, né, que o pessoal acaba fazendo. E eu descobri uma receita de um escondidinho de brócolis. É muito prático, né, Alê? É, não. O que eu tô vendo aqui não tem tanta coisa, é prático de fazer. O escondidinho, ele não tem muito segredo, né? Você vai ter que preparar um purê, né? E depois você faz as camadas de purê com os ingredientes que você quer. E você pode adicionar mussarela, que a gente vai fazer com mussarela. Então, você pode dar uma incrementada nele no tempero, que ele vai ficar bom. De qualquer forma, ele vai ficar bom. Você pode gratinar a parte de cima, você pode levar pro micro-ondas, pode reter o queijo. Você pode levar pro forno. Tem várias formas de fazer. É prático, simples e é bem bacana. E eu gosto muito de brócolis, então sou suspeita aqui pra falar. Alê, passa os ingredientes pro pessoal de casa, então. Então, você vê como é simples, né? A gente tem aqui um quilo de mandioca, tá? A gente fez bastante, porque o pessoal aqui tem fome, você sabe, né? Então, vai ter bastante aqui. Então, vai ter um quilo de mandioca, tá? Aí, a gente tem dois brócolis, já tá cozidinho e cortadinho, picadinho, tá bom? Aí, aqui a gente tem mussarela, tá? A gente comprou 300 gramas, pode ser que pode usar um pouco mais, um pouco menos. Aí, vai do gosto, tá? Pode colocar bastante. Aí, aqui a gente tem três colheres de margarina, tá bom? E o creme de leite, tá? Que a gente vai utilizar pra dar um saborzinho diferente pro purê. E aqui a gente tem um litro de leite também, não sabe se a gente vai usar um litro mesmo, né? Então, a gente já colocou um litro pra ir depois ir medindo, vendo se a textura do purê vai ficar boa. Pode colocar um pouco mais, um pouco menos aí, vai dar da forma que a gente tá trabalhando, tá? Ok, Alê. Então, o primeiro passo pra fazer essa receita, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá, nosso formuzinho aqui. Eu vou derreter a margarina. Tá, ok. O primeiro passo, vamos derreter a margarina. E ó, uma coisa importante. A gente tá usando a mandioca. Lembra dos caldos, né? Ah, é, já lembro os caldos de mandioca. Muita gente faz com batata. A maioria faz com batata. Eu gosto de fazer com mandioca. Tanto os caldos, engrossar os caldos com mandioca. Mas você pode utilizar batata, pode utilizar mandioquinha. Você pode utilizar outros elementos aqui pra criar aquele purêzinho, entendeu? Então, isso aí é uma... Alê, o que é legal falar pro pessoal de casa também, porque aqui ele já tá cozido, né? Isso, já tá cozido e a gente já apertou. Porque se fosse fazer aqui, a gente ia ficar muito tempo. É, parece um monte de queijo amado aqui, mas... Exatamente. É mandioca aqui. A mandioca já vai ficar... É bom a gente já fazer assim, porque aqui já é prático, né? Então, você pode ser no espremedor. Se for na batata, se tiver bem cozidinho, você pode até fazer no garfo que dá pra amassar. Quando a batata, ela geralmente... É, eu acho até mais prático. É, ela amolece mais, né? Mas como a mandioca já é um pouquinho mais dura, a gente usou o espremedor. Mas é aquilo lá, né? Vai do que cada um tem em mãos pra trabalhar, né? Tá ok, Alê. Então, aqui agora a gente vai adicionar o nosso purêzinho aqui. Nossa mandioca trituradinha aqui. E ela tem que ficar bem molinha ali, mais ou menos? Porque tem um pouco aqui que tá mais molinho, outro mais... É que assim, geralmente, quando você vai cozinhar a mandioca e a panela de pressão não é tão grande, então a gente tem o costume de colocar um pouco de água e a água não fica totalmente na superfície, a mandioca não fica totalmente na superfície, não fica toda ela mergulhada. Então, o que acontece? Quando isso acontece, quer dizer, a parte de cima geralmente fica um pouco mais dura do que a parte de baixo. Tem que mexer ainda, né? Vai dando uma mexidinha ali. Então, é sempre montar de olho também nessa parte aí, entendeu? Isso aí, Alê. Mas no final dá tudo certo. É isso aí. Isso aqui a gente vai guardar, que a gente vai montar nesse pratinho aqui mesmo. Tá ok. Vai utilizar toda essa mandioca agora? Vamos fazer tudo, porque é região de especial aqui, então a gente vai ter que fazer, vai todo mundo comer. Nossa, tem bastante aqui, hein? E aí o tempero, gente, o tempero é aquele negócio, vai do gosto de cada um, tá? Eu fiz aquele meu temperinho, que o pessoal já conhece já, que é com... Que é esse temperinho aqui, o segredo do Alexandre. Eu costumo falar que é o tempero de feira, tempero fresco, que dá um sabor todo diferente, né? Então, olha como tem bastante aqui, tá vendo? Tem. Pra produção inteira, todo mundo da produção vai isso, né? Vai todo mundo comer hoje, não tem tempo ruim. Aí o que eu vou fazer agora, eu vou adicionar o leite, tá? Pra ajudar a dar uma amolecida aqui, porque senão vai ficar até ruim pra gente mexer. Então, vou adicionar um pouco de leite, tá? Tá. Coloca só um pouco, Alê. É, eu vou colocar um pouco por enquanto, pra gente já começar a mexer, né? Nossa, já tá ficando bem molinho. Coloca aqui a produção. As câmeras. Ele já vai esquentando e o fogão aqui, você sabe que ele é um fogãozinho forte, né? É muito rápido, né? Caramba, muito rápido. Então, já vai transferindo todo o sabor. E aí, quanto menos você for fazer, é até melhor pra você manusear, né? Em casa, por exemplo. Se for fazer pouquinho, se tiver família com casal e um filho, assim, você pode fazer um pouco menos. Aqui a quantidade tá grande, tá, gente? É, aqui tem uma produção, né? É, aqui a gente não tem miséria, não. A gente não vai comer bem hoje. Nosso convidado também de hoje, eu sei que ele é bom de boca também, então, minha filha, vai ver só daqui a pouco. Vai gostar, né? Com certeza, Alê. E a gente vai mexendo, deixando ela em que ponto? Isso. Então, eu vou colocar um pouco mais de leite, tá? E vou adicionar agora o meu tempero. Já coloca agora o tempero. Esse meu tempero, você pode ver que ele é um pouco amarelinho, porque ele tem uma camada de açafrão. Hum! Então, geralmente, deixa amarelinho mesmo, tá? E aí, a gente vai adicionar mais leite, isso. Vai ficar bem molinho. Meu tempero também já tem sal, tá, gente? Então, o sal é sempre a gosto. A gente toma cuidado pra não salgar, né? Então, tem assim, todo esse... Esses detalhes aí que vai fazer o seu prato ficar mais gostoso ainda. Hum, com certeza. O seu sempre fica bom e não tem muito sal, né, Alê? É, eu costumo fazer, como eu faço as feiras gastronômicas e... É um público bem diferente, né, meu? Público diversificado. Então, você não pode abusar no sal, porque tem gente que não pode. Então, tem alguns ingredientes, que nem coentro, salsinha. Tem gente que não gosta, né? Então, isso aí é bom você deixar sempre à parte, pra pessoa se servir na hora lá. Porque aí ela fica mais à vontade. A minha mãe mesmo, ela não coloca muito. Ela tem pressão alta, então, a comida lá em casa, né, mãe? É tudo com um pouquinho de sal. Quem quiser que acrescente. Meu pai também tem esse mesmo problema. E ele que até me alertou sobre isso, né, quando eu fui fazer. Então, é bom você pecar por não colocar, né? Porque se você coloca, você estraga o prato. Se você salgar o prato, você não tem o que fazer. É, daí já era, né, Alê? Aí já viu que não vai dar certo. Agora, se você for devagarzinho, for preparando devagarzinho, você vai ver que dá certo. E depois você vai acertar, você acaba acertando se tiver com pouco, né? É melhor. É isso aí, Alê. Olha como já ficou com aspecto de purezinho, tá vendo? Ah, ele ficou diferente, né? Com mandioca, diferente do que o pessoal faz, né? Sempre com batata. Tá, e eu vou deixar pra acrescentar, por último, o creme de leite, tá? Uhum. Porque vai dar uma textura diferente, né? Vai dar um saborzinho diferente também. Então, a gente deixa mais um tempinho aqui, Alê? Isso, aqui é só mais um tempinho e depois a gente já finaliza aqui. Alê, enquanto a gente vai mexendo mais um pouquinho aqui, já já a gente vai colocar o creme de leite também. Mas agora a gente vai com a Olga, que vai ter uma entrevista muito bacana com o músico Daniel Hergan, né, Olga? É isso mesmo, Jamile. Ele é compositor, cantor, artista plástico e faz inúmeras outras atividades, né? Daniel? Isso mesmo, boa tarde a todos. Muito obrigada por estar aqui no Salada Brasil. Obrigado a vocês, obrigado à TV Osasco, obrigado, Olga. Obrigada. Você é percussionista também, né, Daniel? Você toca, canta, conta um pouquinho. A minha percussão é a percussão árabe, né, que eu trabalhei durante um bom tempo na cidade de Osasco, fazendo vários eventos junto com a minha irmã, que é bailarina também. E aí, de repente, eu comecei a ficar muito atraído pelo mundo árabe, né? E aí eu comprei um instrumento chamado derbac, na Turquia é chamado como darbuca, né? Mas é mais conhecido como derbac. E fui desenvolvendo, tive apenas sete aulas, aí o resto eu já comecei a pegar assistindo vídeos no YouTube, aquela coisa toda. Acho que a vontade faz a pessoa, né? E, Daniel, você tem a arte como essência de vida, né? Isso. Como que você entrou nesse mundo, nesse universo da arte? Olha, desde criança eu já imitava, vixe, vários cantores, David Bowie, eu imitava o Queen, Fred Mercury, né, Scorpions. Então, eu era um, sei lá, eu era imitador quando era criança, né? Não sabia ainda da potência de cantar ou de compor, né? A composição veio mais tarde. Mas essa vontade de cantar, de ser um intérprete ou o que seja, né? Eu era um artista, já veio desde de berço mesmo, por causa da minha mãe. Eu via minha mãe arranhando os violões lá e tal. E eu ficava olhando aquele violão, pegava, ficava dedilhando. E, de repente, eu comecei a desenvolver isso. Aí, quando eu fui ver, com 14 anos de idade, eu tive minha primeira banda. E foi aqui em Osasco mesmo, com uma galera e tal. E era banda de garagem, né? E cantava Deep Purple, cantava Iron Maiden, cantava Whitesnake. E eu era muito novo, assim, né? Enquanto um negro, né? Que deveria, né? Para a maioria das pessoas, ah, vamos cantar um rap e coisa e tal. Mas você é legal cantar rap. Não quer cantar metal, né? Não quer cantar metal, né? Mas, enfim, a vertente não está no sangue, né? Minha mãe sempre gostou de rock pauleira da época dela, né? Sempre gostou. E eu acabei indo para esses lados, assim, e tal. E foi desenvolvendo com o tempo. E você nasceu aonde? Você é de que cidade? Então, eu nasci em Pinheiros, né? Naquele nervo ali, artístico ali, da Vila Madalena. Em São Paulo, né? Foi registrado lá. E logo de pequeno, assim, dois a três anos de idade, eu vim para Osasco e aqui fiquei. Aqui fiquei. Fui desenvolvendo todo o meu... Conhecendo vários músicos, vários, né? E assim foi. Então, tá. Eu queria que você cantasse aqui, já, para o pessoal de casa, uma música para a gente. Vou cantar uma música aí, chamada Senhor Teorema. Que, na realidade, eu uso metáforas para fazer também umas certas críticas também, né? E ela é assim. Tudo é tão confuso, agora vem você querendo saber De coisas sobre o mundo sem sair de casa vai se arriscar Pois tudo que se vê na TV é só ilusão Mais fácil criticar de longe as pessoas do que conhecê-las Prefere cutucar feridas para saber como é que dói O Senhor Teorema vai praticar Pois a vida não é baseada em livros Eu sei que fiz tanta coisa errada E sem saber mais quem é você Pra falar de mim Não venha me fazer desistir de tudo Se não pode amar Não quero o seu ódio A me contaminar Vai viver, vai Vai viver, vai E quem sabe vou te encontrar E quem sabe vou te encontrar Tudo é tão confuso, agora vem você querendo saber De coisas sobre o mundo sem sair de casa vai se arriscar Pois tudo que se vê na TV é só ilusão Pois a vida não é baseado em livros Eu sei que fiz tanta coisa errada E sem saber mais quem é você Pra falar de mim Não venha me fazer desistir de tudo Não venha me fazer desistir de tudo Se não pode amar Não quero o seu ódio A me contaminar Vai viver, vai Vai viver, vai Vai viver E quem sabe vou te encontrar Vai viver, vai Vai viver, vai Vai viver E quem sabe vou te encontrar Ae, que bacana Daniel Essa música ela é autoral né Ela é uma composição sua mesmo né Daniel Qual a mensagem principal dela Então a mensagem é bem aquela coisa assim Se eu faço os meus erros, se eu tenho erros Porque eu sou humano E quem é a outra pessoa né Pra falar dos erros dos outros Se ela também não é perfeita Na verdade ninguém é perfeito Então é mais ou menos essa crítica né Essa crítica assim E também sobre aquela coisa de você viver no achismo né Você acha que a pessoa é isso, você acha que... Na verdade tudo é uma grande ilusão Não, a gente acha as coisas A gente não vicia a vida das pessoas Pra saber onde é que dói né Então é isso Então tá bom A nossa produção separou um vídeo né De uma música sua que é o Quarto Retirante Isso Vamos assistir? Vamos Então vamos lá Amém 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 Amém. Ela levou o seu quarto pra passear E desvou pra não chover Acordou, disposta a não falar Hoje é dia de poetizar E deixar tudo pra outro dia Levantou, tomou seu chá Com seu nariz irritado E voltou a se sentar E pensou Eu vou ter que lutar Mesmo que me faute o ar O meu país, essas pessoas De lado estou Lado de ninguém, prefiro estar Onde eu possa levar O meu quarto pra passear Será que o sol deverá ser, sei lá Tantas dúvidas nesta existência Porque o amor e o material Não pode andar De mãos dadas Tantas dúvidas nesta existência Tantas dúvidas nesta existência Tantas dúvidas nesta existência Será que estou Tem alguém também? Também Eu vou ter que lutar Mesmo que me falte o ar O meu país, essas pessoas De lado estou Lado de ninguém eu prefiro estar Onde eu possa levar O meu quarto pra passear 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 Rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta aqui com o Salada Brasil. E como a gente começou a fazer a nossa receita vegetariana, a gente vai dar seguimento aqui, né, Alexandre? Isso, pode ver agora, o purezinho já está praticamente pronto, né? Escondidinho de brócolis, né? Escondidinho de brócolis. Então a gente está preparando o purê, que a gente vai misturar o brócolis mais para frente com um pouquinho de mussarela. Ok, nós fizemos um purê já, né, Alê? Isso, uma consistência bacana, tá vendo? Então agora a gente vai jogar o creme de leite. Ok. Tá? Vamos misturar o creme de leite. Aí vai ficar com um outro tipo de situação. Vai ficar bem cremoso, hein? Isso. Fica bem cremosinho. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai jogar ele aqui numa travessa, tá? Então a gente vai fazer camadas. Você pode, isso aqui é uma... Eu vou fazer dessa forma, tá, gente? Mas você pode, por exemplo, misturar todos os ingredientes agora aqui e finalizar o prato dessa forma, entendeu? Mas a gente vai preparar ele um pouco diferente, tá? Porque se eu colocar todos os ingredientes aqui, a mussarela, que vai acontecer, a mussarela vai derreter. O prato vai ficar pronto para servir, entendeu? Só que eu quero fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Eu vou jogar aqui... Vai fazer como se fosse uma lasanha, né? Isso, como se fosse uma lasanha, né? E ao mesmo tempo, a gente depois, por último, a gente vai levar ele para derreter o queijo. Então vai fazer uma... Leva ao forno, né? Isso. Aí pode colocar no forno, colocar no micro-ondas para derreter a parte do queijo. O Alexandre, você sabe que o Daniel adora todos os tipos de comida. Ele não tem frescura com isso não, né? Não tenho, não. Não tenho, não. Eu como desde do mato até o... Olha, é com todo o respeito, com os veganos, os vegetarianos. O Daniel, ele... A gente já se conhece de longa data, ele vai nas feiras gastronômicas de vez em quando dá umas bebescadas por lá. Sabe apreciar bem, né? Com certeza. E é legal, porque o Daniel, falando da parte musical dele, eu vejo que ele tem um estilo bem diferente, assim, né? Lembra do pessoal de estonderia, que eu falei, tem uma performance diferente no palco. O Daniel é muito daquele estilo também. Eu já ouvi ele fazer coisas no palco, eu falei, não tenho coragem não. Mas ele é um cara performático, assim, muito bom, com uma qualidade excelente de música também. Onde ele vai, ele é sucesso. Sou fã dele, ele sabe disso. Valeu. Vocês estão aí na caminhada também, né? Eu vou experimentar esse escondidinho aí, para virar fã seu também, eterno. Vou ficar na sua casa lá, direto. Essa é do músico que vem aqui e gosta, né, Alê? Dos pratos que você faz. É, uns dão mais sorte, né, que nem o pessoal que queria comer carne, a gente está fazendo um suco detox. A gente não vai fazer o bravo, né? É verdade. O Daniel gosta de carne maluca, né? Carne maluca. Ah, eu também gosto. Nossa, adoro. Essas coisas que vai molho, assim, eu sou uma fanática. Então, agora que aconteceu, eu vou desligar aqui um pouco. Agora a gente vai começar a fazer a parte de montagem dele, entendeu? Então, a gente vai colocar um pouco aqui da moçada, do nosso molho. Deixa eu pegar aqui o baninho. Deixa eu colocar mais, um pouquinho mais. Vou segurar aqui no ar. Tá. A gente vai fazer aquele esquema que você falou de... É, de fazer as camadas. Camadas. Então, aqui a gente vai colocar a primeira camada. Acho que tá bom. Não vejo a hora desse prato ficar pronto, gente. A bagunça que a gente faz, né? A gente só faz bagunça, Daniel. Tô tão ansiosa pra finalização dele, viu, Alê? Tô ligando pra bagunça. Aí, agora eu vou jogar um pouco do brócolis aqui. Ah, eu adoro o brócolis. E aí, o brócolis é uma opção nossa, né? Você pode fazer de outras coisas. Pode fazer de couve-flor. Pode fazer... Usar aqui a atividade. Vai na feira e vê lá o que você quer. E aí você vai implementando. Pode fazer dos dois, né? É uma situação que... E aí, aqui a gente vai colocar umas fatias de mussarela. Se fosse uma lasanha, né? É um jeito diferente de fazer, tá? Vai render, hein, Alê? Tem muita coisa aí. Não, e é engraçado, né? Porque aqui a gente faz pouco. A gente vai fazendo... Parece que é pouco. Mas depois, quando termina, você vê que é um monte. É muito bom, né? É verdade. Dificilmente a gente faz um que fica faltando. Todo mundo come, né? E é um prato rápido, né, Alexandre? Muito rápido. Muito rápido. É lógico, né? Esse aqui é rápido, né? Se você for fazer um de camarão, se você for fazer um de carne seca, tem que ter um preparo diferente, né? E o nosso convidado, Daniel, sabe fazer algum prato diferente? Olha, vixe, prato diferente. Ó, canoa recheada. Opa! Sem fazer. Tá vendo? Sabe alguma coisa? Um bolinho aqui, um bolinho ali. Às vezes não dá muito certo. Às vezes vira uma borracha. Mas vai tentando, né, Daniel? A gente vai tentando. Nós só somos dois, porque bolo, borracha, eu sou especialista. É minha especialidade, bolo, borracha. E a minha especialidade é não colocar fermento, o bolo não cresce. Aí pronto. Não dá aquele resultado bom, né? É, quando a gente vai fazer massa, geralmente, eu também não gosto muito, não. Se eu ser sincero com vocês, eu não sou muito enxergado em fazer bolo, massa, porque geralmente isso aí você tem que seguir uma regra, né, cara? E a gente não gosta muito de regra. Então a gente vai experimentando, fazendo coisas diferentes, às vezes não dá certo, né? Então, você vai fazer um outro prato, aí você já acaba... Ale, vamos levar um pouquinho mais pra cá, pra dar pra ver aqui? Acho que dá. Olha que beleza que tá ficando. A Jamila já tava aqui querendo beliscar, eu que não deixei. Ah, você viu, né? Eu tava querendo já experimentar, já. Então, e aqui, lembrando, tá, gente? O brócolis já tá cozido, tá? Já tá cozido com um pouquinho de sal, então ele já tá com... Você não vai colocar ele cru aqui, que não vai ser legal, entendeu? Então você sempre já prepara ele cozidinho antes. Tem que ficar molinho, né, Ale? Um pouquinho antes. Aí. Dani, e os trabalhos, cara? Como que tá? Então, cara, eu tenho um projeto chamado La Mustache 80, né? Já trabalho já há uns bons anos aí, já. Foi meu primeiro projeto, assim, com versões e covers, né? A nossa cidade aqui de Osasco tá abrindo bastante espaço pra todos os músicos, eu acho legal isso daí, os bares também, né? É lógico, tem que mudar muitas coisas ainda, né? Em questão de... Muitas vezes a gente tem dificuldade com o equipamento, nunca a qualidade vai sair igual, devido a isso, né? Mas tá legal, cara. Tá legal, não tem o que reclamar, não. Tem um trabalho próprio saindo aí? É, então, o trabalho próprio, esse trabalho já tá há um tempo meio que gavetado, assim, porque eu tava desenvolvendo ele ainda, né? Porque eu queria fazer o meu segmento mais puxado pro medieval, puxado pro celta, pra essa conscientização sobre a natureza, né? Envolvida com a arte, com as pessoas, né? Então, eu tava desenvolvendo com a música pra fazer essa química rolar, né? E também encontrar pessoas que venham também, né? Que se tiver, por exemplo, se alguém estiver assistindo aí e tocar flauta, violoncelo, quer tocar violino, quer fazer um negócio meio medieval, é só falar comigo aí. Meu contato daqui a pouco... É, meu contato vai estar aí, então, a gente se encontra aí, entendeu? E até falando nisso, teve um clipe no bloco anterior que a gente assistiu, né? Com a participação, né? O Quarto Retirante, né? O Quarto Retirante foi uma produção totalmente caseira, assim, independente mesmo. Foi junto com o Igor Ratano, né? É ele que é responsável também pelas fotos, né? De umas produções que a gente fez aí pro Sesc, quando eu toquei no Sesc. A gente precisa de fazer umas fotos. E aí o Júlio, conheci o Júlio através do Bocato. Que, na realidade, não foi através do Bocato, né? O Bocato me chamou pra fazer parte da... Pegou o meu trabalho, ele chamou os músicos dele. E aí eu acho que falei assim, nossa, é interessante um violoncelo. E uma amiga minha, a... Ai, meu Deus, fugiu o nome dela. A Paloma. Ela fazia conservatório e coisa e tal. E conheceu o Júlio Peloso e ela que passou o contato pra mim. E aí, né? Virou uma amizade depois do Sesc, aquela coisa toda. Fui pra casa dele, levei o Ratano junto comigo. A gente fez uma produçãozinha lá. E saiu essa música aí, né? É muito bonito. Já tinha ela feita e o Júlio Peloso é uma pessoa que é excepcional, assim, sabe? Na arte, no violoncelo, entendeu? E casou, casou bem, assim. E deixaram no preto e branco ali, né? Isso, deixaram no preto e branco pra deixar aquela coisa do antigo mesmo, né? Que eu curto muito essa coisa, né? Do retrô, do antigo, da poesia, né? Porque quando você fala de poesia, você não vê muita cor, assim, às vezes, pra algumas poesias. A poesia tem ligação com lembranças, né? A poesia tem ligação com a lembrança. Então, deixei uma coisa meio assim. Você, assim como eu também já trabalhei nessa parte, eu lembro que você também foi até uma das referências, assim, de fazer música e teatro. Isso. Em um palco, né? Então, eu achei que a gente já fez algumas coisas assim. Você está sentindo que falta um pouco disso ainda? Tem alguns grupos que levam isso, que nem o Lira dos Autos, leva muito a fundo, porque eles são praticamente musical, né? Exato, é. Mas umas peças com, que nem a gente fazia, a peça rolando e a gente fazendo efeito atrás, fazendo trilha sonora atrás da peça. Está faltando um pouco isso. A gente tem que resgatar um pouco mais isso. Você não acha, né? É, exatamente. É porque, assim, eu acho que as pessoas têm que se arriscar mais, porque a música não é uma coisa quadrada, né? A música, você tem um universo muito amplo. Então, dá para você, desde colocar uma pessoa performática ali, com dança contemporânea, ou pintando, fazendo uma pintura, fazendo uma abordagem, pintura corporal, ou algo assim do gênero, né? Eu acho que é muito importante a pessoa se arriscar, não ter medo, né? Eu sei que é difícil você conseguir apoios, apoio cultural, às vezes, para fazer um espetáculo grande. Que nem na minha ideia, fazer o Lamuros e Outras Queixas, quero colocar dança, quero colocar essas performances mais chocantes, né? Que são elementares da natureza, que façam a pessoa refletir sobre a natureza, né? Fazer um espetáculo mesmo com isso, né? Um espetáculo, é. Então, já estou pedindo aí, quem estiver interessado aí, de vir comigo aí, também. Conte comigo, já. Opa! Eu preciso de batuques e coisa e tal. Vai ter muita magia. Eu quero muita magia no negócio. É isso mesmo. Você falou a verdade. É uma magia mesmo, porque a pessoa está lá, quando ela entra no teatro, ela está esperando ver um espetáculo teatral normal, tradicional, e, de repente, começam a surgir sombras, começam a surgir músicas de um lado para o outro. É muito bacana. Muito bacana. E sabe onde eu sinto falta disso, Jamila? Pode falar. Só para terminar aqui. Nas escolas. Eu acho que falta introdução musical nas escolas. Desde pequenininho, assim, sabe? Eu acho que a abordagem em questão das escolas, ela vem junto também com a poesia. Se você tiver poesia, se você tiver música, se você tiver esse estímulo... Porque eu tive um estímulo através da minha mãe, ou da televisão, ou assistia MTV, aquela coisa toda. Então, eu tive esse estímulo, mas não foi da escola. Eu lembro, há muito tempo atrás, que minha mãe falava que nas escolas tinha música. Exatamente. E aí, até que tentaram, mas, infelizmente, eu não sei o que acontece, né, cara? Acho que tem que... Resgatar isso dentro das escolas também, né? Pode falar, Jamila. Isso aí, Anaí. A gente vai passar aqui, né, Ale? Isso. Dá uma olhada como ficou. Tá vendo? Já ficou de uma forma bacana. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai derreter esse queijo. Você pode derreter no forno, pode derreter no micro-ondas, tá? Então, daqui a pouco, o Dani vai tocar mais uma música. A gente vai derreter esse queijo aqui, vocês vão ver como que vai ficar no final do programa. E aí, a gente vai degustar, né? Então, vamos levar ao forno enquanto isso. Enquanto a gente leva ao forno, Daniel, eu queria que você tocasse mais uma música pra gente. Pode ser? Essa música, ela se chama As Estações. Ela faz parte já do Lá Mouros e Outras Queixas. É como se fosse uma introdução do show, né? As estações têm a ver com a natureza, aquela coisa toda, né? Obrigado, Maria. Vento solta folha seca, feito lágrima cai no chão. Num instante nuvem esconde-o, o sol sem brilho é escuridão. Sinto o corte, o frio na pele, treme o corpo, se agito as mãos. Esfrego o inverno calmamente, faço preces ao verão. E aí, o sol sem brilho é escuridão. E aí, o sol sem brilho é escuridão. Chuva molha, terra seca, saciando lábios no chão. Dá pra se sentir os beijos graciosos de um botão. Desabrocha a primavera, calmamente sobre o som. Desses pássaros viajantes que compõem uma canção. Oh, o sol sem brilho é escuridão. Aê, que linda essa canção, Daniel. Essa música é acompanhada pela Camila Merhana, que é uma cantora também excepcional. Ela tem uma voz lírica linda, então ela faz uns cruzamentos de voz comigo nessa música. E também vai estar no projeto, vocês em breve vão conhecer. Que legal! Bom, agora eu estou curiosa para saber quem é Daniel Vergo, o que você faz. Não foi fácil para você chegar onde você está hoje, né, Daniel? Conta um pouquinho para a gente sua história. É, a minha infância não foi uma infância muito legal, muito feliz, assim, tal, como quase todas as pessoas, né, digamos assim, da classe baixa, né, da renda baixa e tal. Foi uma época difícil. Até eu descobri quem eu era. Fui aquele patinho feio, né, então, gótico, metaleiro. Então, fui conhecendo esse universo. E a poesia que me salvou, me resgatou também, de muitas coisas, né. A poesia já sempre esteve comigo, eu fazia cartinhas de amor, aquela coisa toda de escola. E, de repente, comecei a ter a necessidade de transpor, né, de colocar minhas poesias em música. Porque eu achava que a poesia não tinha o acesso direto com as pessoas, né. Sim. E aí a música me impulsionou, né. Eu comecei a criar o Daniel Verga, né. Inclusive até meu sobrenome é através de um sonho. Meu nome artístico é através de um sonho, né. Tudo veio de uma forma meio mística, assim, né, como se fossem anjos nos ouvidos, né. Então, foi isso aí. A minha criação musical foi se transformando através da vida, das pessoas, dos amores. E é isso. A cidade de São Paulo, ela é um cenário forte independente, né. Exato. Como você tem sido destacado nesse cenário musical? Olha, eu comecei a ser destacado, assim, Eu comecei muito cedo com bandas autorais, né. Trabalhando com bandas autorais. Eu tive o The Seven Sign, que era uma banda de heavy metal. Quando acabou, montei o Lacrema Sanguíne, que era um doom metal, né. Era um som mais pesado. Depois fui pro Alternativo. Depois eu montei o Vergandari, que era um projeto que já vinha com dança, já vinha com arte no palco e tal. E veio já pro lado, né, cantando em português e tal. Depois eu montei o Antíqua. Então, foram passagens da vida, assim, tal. E hoje, depois que acabou essas bandas autorais, né. Eu comecei a levar mais a sério o trabalho, né. De ser músico mesmo, andar à noite, coisa e tal. Montei o Lá Mustache. Que eu faço versões pra cidade, pro São Paulo. Quem quiser conhecer, é só entrar no meu canal lá. Ou pesquisar Lá Mustache 80, né. Ou Daniel Verga, no YouTube. Ou me adicionar. Aí, os shows vão acontecendo e eu vou convidando todo mundo. Que legal. Então, agora, você continua aqui comigo. O Alexandre Faracini tá quase terminando aí o prato, né, Alê? Pois é, Olga. Mas, na realidade, já tá até pronto aqui. Dá uma olhadinha. Tá pronto. O ponto final seria levar ao forno, né, Alê? Isso. A gente levou no micro-ondas mesmo, tá, gente. Coloquei dois minutos, derreteu todo o queijo. Olha como ficou uma prensa bacana, tá vendo? Então, aqui já tá pronto, né. É isso aí. É isso aí. Alê, passa o seu contato. Cozinheiro de aluguel, Alê. Cozinheiro de aluguel. Alexandre Faracini. No Facebook. Olha, estamos chegando aqui, né, Daniel? Vamos dar uma olhada nesse negócio aí. Olha só, que beleza. Tá? A consistência tá bonita, hein? Olha aí. Como que fica uma... Primeiro o Daniel, né, nosso convidado. Depois a Javi. Que nem bolo de aniversário, né? Primeiro pedaço. Opa. Vai para o Daniel. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Daniel aprova aí, hein, pessoal. Alê. Alê, não. Daniel, queria que você aproveitasse e deixasse o seu contato também. Quem quiser saber mais informações sobre o seu trabalho também musical. Exato. Tem um canal no YouTube, né, que é o Daniel Werger. A gente vai escrever lá no Google, lá. Vai aparecer não só isso, mas os diversos trabalhos que eu já fiz pela cidade de São Paulo e tal. E lá no Face também, Daniel Werger, meu telefone também é o 99511 6359. Pode me ligar para chamar para fazer tanto minhas músicas autorais e tanto com as versões dos anos 80, 90 e 2000. E o meu projeto é muito internacional, né? Do rock, música romântica, do rock antigo e assim vai. Tem um couve, né, com lemustágio. É, lemustágio, exatamente. Gente, é muito bacana. Acessem, compartilhem. Isso aí. Conheçam um pouco mais o trabalho do Daniel Werger, que é incrível. E olha só, Daniel, você aprovou aí o prato? Aprovado. Aprovadíssimo? Então tá, né? Então tá bom. A gente encerra assim o nosso programa hoje, né, Dimi? Foi muito bacana. E a gente encerra assim o nosso programa de hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.